Gente, vocês pediram muito, né, pra gente reagir a parte 2 do vídeo do Psycho finalizando o Minecraft. E a gente vai reagir agora. Pra quem não viu, o primeiro tá aqui na descrição do vídeo. Psychinho no Mine? Ó, normal isso aí. Acontece direto no meu quintal. Que que é isso, bugado? Que bicho é esse? Rapusa! O dia tá lindo, o clima ensurarado... Então eu voltei pra casa e vi que minha escana não tinha crescido porra nenhuma. Demora, a areia cresce mais. E assim, eu fiquei um pouco frustrado porque eu achei só um Enderman a noite toda. E eu já tava desistindo essa ideia de conseguir as pérolas matando o Enderman. Então talvez eu tenha ido no Nether tentar trocar com o Piglin e me fudei. Nossa, eu nem sabia que dava pra trocar com o Piglin. Fudeu. Talvez. Talvez, fudeu. Eu ia no criativo, pegava umas poções loucas, eu ia pro subir um. Que droga metade das pérolas e dá 1.16.1. Ah, mas se eu ficar aí umas 3 horas, vai, mano. É... Talvez também. Talvez também. Mas provavelmente não. Talvez você já tá tomando no cu. Ah... Eu vou morrer. Mano, por que, velho? E tu quase caiu na lava ainda, perdeu o zifo na lava. Então eu voltei pra minha base... Agora eu tô botando saibas. E saí pra caçar Enderman. Eu quero a historinha do Enderman de novo. Acho que Enderman é o que eu mais gosto do Money Rift. Tu mesmo. É a tua hora. Tchau. Menos um. Car... Aí é triste, mano. Aí é triste. Ah, esses bichinhos me dão medo. Saíra, filha da puta. Aí da onde? Eu sou minha marinha tão grande, né? Cato o banqueiro. Daí minha sorte começou a virar e eu matei um Enderman, dropou uma pérola, matei outro, dropou outra pérola. Só que aí eu já me fudi e ficou de dia de novo. De dia já. Aí de dia já era. Cara, e é chato de achar Enderman mesmo, né, velho? Eu achei três andando junto. E se é porrada nos três, e nenhum dropou porra nenhuma. Ainda fiquei com meio coração e quase morri por esse esqueleto, só consegui fugir. Foi aí que eu desisti de caçar Enderman. Mas, cara, tu não pode desistir porque tu vai precisar do Enderman. Botei ela lá. Peguei umas canas de açúcar que tinham crescido ali pra fazer livro. Cresceu bastante, tá? Eu também vi que eu ia precisar de cana de açúcar pra caralho. Eu tentei até usar bone meal na p... das canas e não deu certo. Quebrei tudo e comecei a colocar no meio do mar pra ver se era por isso que elas estavam demorando tanto pra crescer. Depois de fazer isso, eu vi que já tava de noite. E eu pensei, mano, eu não desisto tão fácil. Isso aí, não pode desistir fácil, cara. É brasileiro. Já voltou a casa dos Enderman. Não tem o que fazer, né? Tem que ver. Então, andei. 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 Mano, a edição do Psycho é muito boa, né, velho? Pariu. Ah, porque ele tá mandando de água, né? É por isso. Hummm. Nossa, merece. Então, deu uma pausa. Deu uma pausa só pra procurar qual villager que tem o 3G Ender Pearl. E eu descobri qual que é. É o Cleric. E pra fazer isso, tem que ter essas paradinhas de poção. Então, fui lá, fiz uma paradinha de fazer poção. E fui pra vila que eu já sabia onde é que era. Cheguei lá, vi esse villager, coloquei embaixo dele. E ele não se transformou. Por que será, hein? Nossa, como eu assistia isso ainda. Eu tentei colocar nesse aí, que aparentemente não tinha emprego. E ele também não se transformou. E eu fiquei bem confuso. Eu continuei andando pela vila e não achei mais nenhum villager sem emprego. Aí você percebe que o único desempregado ali é tudo. Por que você não quebrou a mesa de trabalho dos villager que já tem emprego, que daí eles viram normal e tu consegue colocar essa aí, pra eles virarem Cleric. Que eu não sabia. Eu não sabia que isso era impossível. Cara, vai descobrindo na marra, né? Eu nunca tinha mexido com o villager, só não sabia. Então, eu fiquei pegando no vila até ficar de noite. Eu também não sabia disso. Com sorte, achei uma que era até perto da minha base. Achei uma vila. Ai, que lindo. Eu cheguei numa vila já procurando uma cama, porque tava de noite. Dormi, e quando eu acordei, aconteceu isso. Já tinha um hall, nem precisava transformar ninguém. Então, eu já fui sequestrando um homem, coloquei ele num barco, fui levando ele, deu bosta pra caralho, foi chato pra caralho. Tem que subir mais, sobe mais, sobe mais. Mano, eu juro que eu não sabia que dava pra andar de barco na terra. E eu finalmente desisti. Eu não queria mais levar pra minha casa. Eu só deixei ele ali mais ou menos perto. Daí, logo de cara, eu quase matei o village sufocado na parede. Não, velho. Se matar não morra. Não morra, exatamente. Então, eu coloquei um negocinho de fazer poção ali pra ver se ele se transformava. Foi. E ele se transformou. Então, eu já corri direto pra casa pra pegar aquela esmeralda que eu sabia que eu tinha naquela hora do diamante. Três esmeraldas. Só três, cara. Será que só deu três esmeraldas? Aquelas duzentas que eu peguei. E vi que nem pra essas... Porra, me serviram. Será que só deu isso? Adoro isso, PC. Gostei do que você disse. É, no meu tempo, os villages só davam esmeraldas e já era. Agora tá cheio de frufru. Então, eu já fui direto pegar madeira e tentar achar o village que faz trade com palito. Vi que não tinha nenhum, então eu quebrei uma mesa de um village que agora eu sei que dá pra fazer isso. Certo. Peguei flint, peguei madeira e fiz uma mesa de fletcher que é esse que faz trade com palito. Fez bastante trabalho. Transformei ele em fletcher e vi que dá certo. Como é que tu fez isso, né? É só usar criativo igual o Felipe Neto. Então, peguei madeira pra caralho, fiz palito caralho e troquei. É muito bom, vou quebrar a casa do village pra vender prêmio de volta. E eu pensei isso. Será que eu posso fazer outro fletcher? Aí. Deu certo. Então, eu troquei pra caralho com ele também. E ele também travou. Nossa, o cara deve ter enlouquecido. Sério. Tem que ter muita persistência. Eita que vai ter diversão hoje a noite aí com essas 42 esmeraldas. Mano, isso tá muito complicado. Só uso de modo criativo mesmo. Tu vê speedrun? Esse cara que usa estratégia do fletcher? Speedrun é tipo 20 minutos. 10 é corta do árvore. Caraca, mano. Pessoa que gasta ali, ó. Transformando todo mundo em fletcher mesmo. Troquei pra caralho. Transformei. Troquei. Troquei. Que eu mais gastava tempo pra procurar a girlfriend. Cheguei quase 50 esmeraldas. Troquei mó pouco e já foi. Muito doente. Eu ficava o dia todo. Vai. 10zinha. 10zinha é suficiente? É, né? Agora eu só tenho que chegar lá, véi. Passei bastante tempo fazendo isso. Ah, só imagino, cara. Deve ter levado talvez até 10 dias. Assim que eu cheguei, eu já fiz os olhos. Mais os quatro que eu tinha. Eu lembro que eu ficava tacando esses olhos pra cima pra achar um lugar. Que ódio. Mano, se minhas canas de açúcar não tiver crescido, eu vou matar. Não cresceu? Ah, cresceu. É, não cresceu. Depois de voltar à vida, eu já peguei todas as canas de açúcar ali. Porque eu já vi que elas não iam crescer mesmo. Daí eu já fiz mais instante. Consegui fazer seis. Cara, você não é bom plantador. Coloquei elas lá. Fiz um baúzinho ali pra guardar minhas coisas importantes. Um baú tentando lá. Pra que as? Pra que as instante? Eu saí porque eu queria achar uma caverna exposta. Porque eu não aguentava mais minerar. E é até que fácil de achar ferro desse jeito. Daí eu achei uma caverna exposta. Vi que já tinha ferro ali na frente. E eu fui lá e peguei ferro pra caralho nessa caverna. Foi muito ferro. Muito ferro. Na volta acessando. Nem o cara aguentava mais. Daí eu fiz um arco novo. Daí eu já peguei lápis lazuli pra encantar os negócios. Lápis lazuli. Encantei meu arco com o Infinity, que era a parada mais importante que eu queria. E ele ainda veio com o pau erguido. Como é que tu botou o Infinity e ainda ganhou o power? Ele tava forte. O arco tava forte. Fiz uma espada diamante com o resto dos diamantes que eu tinha. Daí eu já encantei ela com a primeira coisa que apareceu. Eu fiz uma armadura nova completinha. E encantei tudo com coisa aleatória. O cara tá foda. Daí eu fiz um balde, fiz uma picareta. Encantei a picareta só pra encantar mesmo. Encantei só pra ficar encantadora mesmo. Eu ia precisar levar num baú. Já fui colocar tudo que eu precisava no inventário. Tinha que fazer umas armaduras de diamante também. Fui lá pra fora com tudo e joguei o olho. Eu demorava muito pra ver essas coisas. Era muito bootzinha. Que bosta. Eu não sei exatamente quanto que andam até jogar outro. Mas eu sei que andam pra caralho. Depende de quando... aonde tu tá no mundo. Ir pra casa do caralho eu fui. Mas antes eu parei pra fazer um escudo. Tô com dois escudos. Isso. Tá tipo aquela vibe daquela figura ali mesmo. Não quebra. Nooo! Nossa, velho. Foi longe mesmo. Daí dei uma pausinha ali pra dar uma flechada nos porcos. Tá bem forte. Bem forte. Voltou. Foi pra trás. Estamos chegando no lugar. É porque tá pra trás. É. Porque se tivesse pra frente, ia ser pra frente, né? Sai. Então eu fiz uma mini base rapidão. Só pra eu dormir. E voltei a jogar o olho. Ih, só entrou pra baixo. Caraca, velho. Que hack é esse? Mas que vídeo bravo. Curti a edição, velho. O hack tá bravo. É aqui. É aqui. Então eu cavei ali só pra eu saber onde é que era. Construí uma mini base ali só pra me manter. E comecei a cavar muito. E eu tava sentindo, mano. Eu tava sentindo. Que não era ali. Eu acho que já tô numa layer muito baixa. Sério? Eu fiz ele entrar no chão, cara. É. Chegou na bad walk, cara. Então eu joguei o olho de novo e realmente ele não tinha entrado no chão. Ele foi mais pra frente. Por aqui, mano. Onde que foi? Entrou no chão, mano? Será que entrou no chão mesmo? Acho que não, garoto. Não consigo dizer. Então mesmo sem certeza eu comecei a cavar. Desacreditada. Joguei meu olho mais uma vez. Mais uma vez. E acabei perdendo alguns. Acabei ficando com 9. Mas finalmente eu achei. Tá, mas tudo bem, já tá perto. Aqui. E quando eu subi eu acabei recuperando um que eu tinha jogado ali antes. Então eu fiquei andando por umas 36 horas. Cheguei na sala do portal já matando essa porra. Era chato. Já quebrei o negócio dele. Senão vai ficar espalhando. Como eu vou colocar os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai ter certinho, vai ter certinho. Confia, viu? Eu não acredito. Falei que ia ter certinho, cara. Calculei tudo, mano. Foi perfeito e eu fui lá e coloquei o último olho. Eu tô muito feliz agora. Eu não entendi que portal que é esse. Só de ter isso acontecido. Mesmo não ter acabado ainda, mas tô feliz só disso ter acontecido. Ah, mano, é agora. Momentos que seu coração fica quentinho, sabe? Só quem viveu sabe. Bora. É, moleque. Tu e o Ender Dragon. Um V1 honesto. Ainda bem que eu peguei a bicareta, que eu nasci no... Nossa, eu vou querer jogar esse jogo igual o Cycle tá fazendo. Vai começar agora, moleque. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em cima foi tentar explodir todos os cristais. É o que você tem que fazer, cara, senão eles estão regenerando a vida do Ender Dragon. Aí foi, porra. Nossa, mas deve ser difícil, assim, essa parte. Deve ser certinho de fazer, né? Tá bonito, tá bonito. Tá controlado, por enquanto. Ai, tá tudo curando ele. Toma. Só pra ficar esperto. Não, não, véi. Vai te... Ele vai te bater. Ai, véi. Esse puto. Tá, ele vai parar agora. Vai ter porradão, né? Dá-lhe flechada. Poxa, bugou? Por que que não tá pegando? Exatamente. Ai, vai vir mim. Então eu vi ele parado lá no meio e entrei por trás pra meter porradão, né? Olha, vai lá, vai lá. Arranca a cabeça dele, moleque. Caraca, mas tá indo rápido até, véi. Toma seu bosta, toma seu bosta, toma seu... Ai. É agora, saicão. Boa! Essa foi demais, ó. Tá, eu vou tentar não fazer isso de novo. Eu nunca soube essa dimensão do Minecraft. Os enemy estão atrás dele. Os enemy estão atrás dele, velho. Ele tá socando o enemy. MLG? Fala. Filha da puta. Nossa, parece chatinha. Difícil, né, no caso. Ele entrou na torre, foda-se. Tá entrando na torre. Foda-se. Foda-se, vou fazer de novo. Vai, vai, vai. Consegui, cara. Tá acabando já. Falta pouco. Vai, água! Puta merda. Bro! Falta só um pouquinho. Cara, falta só um risquinho de vida. Ele entrou na torre. Ah, moleque, é agora. Agora é hora. Agora é hora, moleque. Não, ele me... É a hora que vem as luzes. Parece a cena de Godzilla. Ai, que hora bonita. Ele foi muito tempo antes de morrer. Que porra foi essa? Eu também não entendi nada. Nossa, é muito foda, mano. Experiência! Caralho, quanto XP, velho. Mano, dá muito XP, realmente. Sai, porra! É XP. Nem pegou todo XP, mano. Finalizei. Ziru! Kaka, sai. Nossa, velho, Ziru. Querido que tivesse português agora. Ô, porra, pulei. Não zerou? Eu ia apertar a S pra ver se eu conseguia pôr em português. Ah, daí tu pulou, porra, os créditos. Gostei, mano. Ficou muito bravo. E eu tô me dedicando muito no novo canal também. Aí o Cycle tem 80 canais, né, mano? Tem isso que tem detalhe. Que tinha aqui antes, antes desse vídeo. Só que lá agora, porque agora eu vou fazer outro tipo de conteúdo aqui. Se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo explicando o que vai ser. Com certeza você vai atrás do seu canal, cara. Eu gosto muito dos seus canais. Sem filler, tá ligado? Eu achava muito filler entre meus vídeos pra manter. Era um ou outro vídeo que eu realmente queria fazer ali. E aqui vai ser só o vídeo que eu quero fazer e vai ser isso, tá ligado? Boa, boa. Gostei da iniciativa, cara. Todos que eu tenho gravado até agora são de jogo. Mas eu não tenho ordem de postagem. Talvez eu poste um que não seja de jogo antes também. Mas é, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Nossa, cara, adorei. Eu não gosto de falar isso, mas esse vídeo realmente deu muito trabalho. Então se puder ajudar, me ajuda. Então deixa o like. Cara, eu só imagino o trabalho, velho. Porque, pô, a edição ficou muito brava, velho. Imagina o tempo que tu levou pra editar esse vídeo. Ainda mais que ele é longo. Esse canal vai ser eu mantendo sozinho agora. Então vai ser um pouco mais difícil, mas eu tava com saudade disso também. Fazer minhas próprias coisas, minhas próprias piadas na edição. Eu tenho sentimentos também, velho. Se for fazer umas bagulhas, eu quero fazer tudo, tá ligado? Vou tentar não demorar tanto. Te entendo, mano. Não é nada, mas vou tentar não demorar tanto nesses vídeos aqui. Ah, cara, mas se demorar também, faz parte, mano. Eu só imagino o tempo que tu leva pra editar todos os vídeos, velho. Tchau. O vídeo bruto deve ter sido muitas horas. Muitas horas. Ó, cena para os créditos? Nice. What the fuck? Gente, eu achei muito legal, sabe? Assistir o Cycle zerando Minecraft. Até porque eu nem sabia que tinha como isso era possível. E foi muito divertido, sabe? Ver essa trajetória dele. É sempre muito bom ver a rapaziada perdendo a virgindade de Zeral Mind, né, cara? Pode ser uma tarefa muito difícil, mas Cycle provou que ele consegue, sim, fazer MLG com o barril de água. Então, parabéns, Saiquinho. Muito bom o vídeo, mano.